Bem-vindo, amigos! Hoje daremos continuidade à nossa série do Canva. Só que hoje sobre Facebook, onde faremos capa para face, post, stories... É só libertar a imaginação. Meu nome é Mário Massini, trabalho com marketing digital. E vamos, sem muita enrolação, ao nosso vídeo tutorial. Aqui está o Canva. Vamos clicar em criar um design e escrever Facebook. Pois hoje faremos tudo para o Facebook. Enter. Olha só a quantidade de opções que o Canva nos traz. Ele é ótimo. Então nós vamos começar pela capa do Facebook. Porque lá, na aula de Facebook, nós vamos começar por ela. A capa de Facebook, o tamanho dela é 2,50 por 780, mas não se preocupe. A hora que a gente clicar aqui, o Canva nos leva para o tamanho exato. Ele já trouxe aqui o tamanho exato, como eu lhe falei. E aqui do lado, ele trouxe os templates grátis do tamanho certo da capa. Este vídeo vai ser muito parecido com o vídeo Canva para Instagram, que foi feito na semana passada. Qualquer dúvida, vocês podem dar uma olhada nesse vídeo também. Eu vou deixar um card aqui em cima com a indicação para quando você acabar esse vídeo, se quiser ir até aquela aula no Instagram, à vontade. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma passada em muitas coisas aqui para não ficar super vago este vídeo. Nós podemos escolher o template que quiser aqui. Tem uma variedade enorme. Com um clique, ele vai vir para cá. Ou escolher uma foto, nossa, um upload. Mas, no primeiro, no post, vamos fazer com um template daqui para a gente ir num passo a passo. Aqui, coleção de primavera. Vai ter escrito e uma foto. Basta dar um clique, ele já foi para lá. E lembrando, grátis, à vontade. Quando tiver uma coroa, só se pagar. Divisão, foto e mais uma escrita. Então, vamos começar a fazer o seguinte. Cada um define como vai ser sua capa. Se você vai querer botar sua foto na capa, a foto do seu filho, do cachorro, da natureza, de um desenho. Então, nós vamos fazer um upload de uma foto. Para continuar o passo a passo aqui. O template, já vimos os templates. Só para dizer o que é upload. Upload é faça o upload de uma imagem no vídeo. O upload é você buscar uma foto de dentro do seu computador. Ela está guardada lá nos seus arquivos. Todas essas fotos aqui, eu tenho dentro do meu computador. Porque eu uso o Canva diariamente para trabalhar e faço postagens diárias. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem como é o processo do upload. Aqui, ele vai perguntar de onde você vai buscar a foto. Do Face, do Google Drive, do Instagram. Eu vou buscar do meu dispositivo, ou seja, do meu computador. Então, aqui nas fotos, eu vou escolher meus dois filhos de quatro patas. Clico em abrir. Elas já vieram para cá. Aqui, se eu der um clique, ela vai vir aqui para o meio. Aí, para eu encaixar aqui, eu vou ter que puxar para cá, puxar para lá. Aquele problema todo que eu falei no outro vídeo que deforma. Vou dar um delete. Então, eu vou clicar e arrastar, que ela fica perfeita. Está aqui o Simba e o Billy. Meus dois filhos de quatro patas. Na escrita, está a coleção de primavera. Seleciona a escrita para trocar. Eu não quero coleção de primavera. Eu quero filhos de quatro patas. Então, você vem e escreve filhos de quatro patas. Mas, Mário, eu estou achando ele muito embaixo. Não tem problema. Você seleciona ele e sobe. Mário, mas eu também queria trocar essa cor branco. Vem na letra. Clica no cor do texto. E vamos colocar uma cor azul forte em cima desse azul. Ficou melhor? Não, eu quero preto. Não tem problema. Preto. Eu quero vermelho. Brinque com as cores. Escolha. Escolhido o nome. Colocado. Clica fora. Aqui embaixo tem mais um espaço que você pode botar nome. Ou você pode simplesmente deletar. Eu vou escrever aqui o nome deles. Mário, bacana, mas ficou muito pequeno. Está vendo aqui? 24, setinha. Clica. Bota 36. Agora dá para ler, Mário. Mas ficou em cima ou embaixo. Vem aqui do lado. Estica para cá. Você aumentou o campo dele. Ele fica na mesma linha. Mas você ainda não está satisfeito? Porque agora ficou branco lá embaixo? Mesmo procedimento. Se ele está marcado, cor do texto, verde, verde escuro, próprio vermelho. Poxa, mas em cima a letra está mais bonita do que essa. Vamos resolver isso também. Se você quiser botar negrito, clica em negrito. Não quer essa letra? Quer outra letra? Presta atenção nessa parte onde eu vou mudando as letras, cores, negrito, aumentando, diminuindo. Porque nas outras postagens que nós vamos fazer, vai ser o mesmo esquema. Para não ficar passando toda hora a mesma coisa. Eu quero essa letra aqui. Você clica. Mudou. Quero essa. Clicou. Deu o Vzinho. Ela está trocada. E assim fizemos. A escrita do Filhos de Quatro Pratas. Biri e Simba Massini. Botamos a foto dele. Mas você ainda não está conformado. Você está incomodado com esse azul de fundo aqui. Selecionou. Aqui está a cor dele. Clica na cor dele. Olha a gama de coisas que você tem. Desfrute. Escolha. E assim cada um escolhe como será a sua capa. Agora clicamos em baixar. Ele vem sugerindo o PNG. É o melhor. Mas se quiser modificar, você tem a opção do JPEG. PDF. Para quem quiser PDF. PDF para impressão. Vídeo beta para quem for fazer um vídeo com essa capa. E GIF. Mas na verdade, nós estamos fazendo uma capa de Facebook. Então é PNG. Baixar. Então nós baixamos. Fez o download. Ele está aqui. Vamos clicar. Cada um manda para um lugar no seu computador. Aqui está a capa farmazenada dentro do seu computador. Em alguma pasta. No meu ele sempre vem para vídeos. Mas caso vocês não saibam para onde vai no seu computador. É só clicar em download. Está aqui. Coleção. Aí arrasta ele para onde você quiser. Capa do Facebook e pronta. Vamos colocar no Facebook. Esse Facebook aqui eu uso para as minhas aulas. Adicionar foto da capa. Aqui está pronto. Meus dois filhos de quatro patas me olhando. A primeira vez fizemos a capa para o Facebook. Agora nós vamos fazer um post para o Facebook. Tamanho 940 por 788. Mas como eu lhe falei, não se preocupa. Basta clicar aqui que o Canva nos traz a medida exata. Nós fizemos a capa do Face através do template. Buscamos um upload. E agora vamos usar para fazer o post fotos. Vamos pegar uma foto. Não precisa ser dos meus filhos. Mas tem um aqui. Tem um amigo deles aqui. Clicou nele. Ele vem para cá. Ele não preenche tudo. Você pode, como eu já expliquei. Esticar. Você vê que ele vai deformando. Mas você pode ir tentando aqui. Porque as vezes a pessoa quer só botar assim a cara dele e vai. Como se eu estivesse dando um zoom. Ou você quer colocar ele no centro. E nessa parte branca aqui você quer botar uma cor. E assim ele fica. E você pode pegar e levar ele para cima ou para baixo. Ele está colocado dentro de uma moldura vermelha. Então eu vou sair daqui que não é o meu caso. E vou sair daqui que não é o meu caso. Sempre quiser voltar, seleciona e dá DEL no seu teclado. Então vamos pegar a foto. Arrastar. Colocar ela aqui dentro. Bela foto. Já temos uma foto para postagem. Embaixo. Então agora eu vou clicar em elementos. Como nós estamos fazendo passo a passo de Canva para Facebook. Eu vou aproveitar o máximo de elementos que eu puder colocar nos templates. Para vocês irem conhecendo. Então elementos nós temos aqui. Elementos usados recentemente que eu usei. A marca do Canva. Que eu tanto uso. Facebook. Aqui são linhas, formas. Passada rápida. Porque se eu for falar de elementos. É no mínimo 3 vídeos. E o nosso caso aqui é fazer o Canva para Facebook. Depois se vocês quiserem nós vamos ter vários vídeos só para estudar o Canva. Isso aqui é uma variedade de elementos que você pode colocar. Vamos botar um outro amigo. Grátis. Um desenho aqui. Clicou. Ele vem para cá. Vamos colocar aqui no cantinho. E aqui é uma variedade de elementos. Nós estamos demonstrando é como fazer um post. O meu segundo exemplo vai ser isso aqui. Uma bola. Ela veio para cá. A gente vai diminuir ela. Vamos colocá-la aqui em cima. Isso aqui é para você trazer mais uma foto e colocar dentro dessa bola aqui. Vamos pegar os dois de novo. Os dois quietinhos olhando para eles. Para os amiguinhos. Arrastou. Chegou aqui. Na bola. Solta. Então. Vimos fotos. Vimos elementos. Vamos colocar um título também nele. Ele clica em texto. Aí você tem. Adicionar título. Adicionar subtítulo. Adicionar um pouquinho de texto. Isso você vai clicar aqui. Ela vai aparecer. Você vai escrever o que quiser. Então vamos escrever. Amigos para sempre. Pega. Arrasta. Coloca aqui. Amigos para sempre. É a mesma coisa do post. Você pode mudar cor. Mudar letra. Mudar tamanho. Não vamos perder tempo com isso. Você escreveu um título. Você colocou o elemento. Você pegou uma foto. Então está pronto. Como nós estamos trabalhando com o Face. Ele vem com essa opção. Publicar no Facebook. Se você já tiver o Face. E achar que deve publicar direto. É só clicar aqui. Cadastrar o Face. Ele manda direto para a publicação no Face. Na sua linha do tempo. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos baixar. Sempre sugerido PNG. E eu sempre o que eu aconselho. Aí vai o mesmo processo. Aí está a nossa imagem. Vamos colocá-la lá no Face. Aqui está o Face. E vamos à postagem. Clicamos em foto e vídeo. Aqui está o post. Seleciona ele. Clica em abrir. Ele vai ser trazido para cá. E aqui em cima. Diga a aula sobre isso. Vamos escrever. Então vamos escrever. Aula do Canva sobre Face. Ele vai para o feed de notícias. Mas se você quiser. Pode também ir para o Stories. Então vai para os dois. Vamos clicar nos dois. Lá na frente vai ver Stories. Mas vamos clicar nos dois. Foi publicado agora mesmo. O seu post. Então vamos voltar para o Canvas. Para concluirmos este vídeo. Vamos à última parte. Que é o Story do Facebook. Escrevemos Facebook. Enter. Primeiro já é o Story. Um e oitenta por um novecentos e vinte. Mas como eu sempre falo. Não precisamos nos preocupar com o tamanho. Pois o Canva. Ele nos traz a medida exata. Do nosso Stories. E os templates exatos para o Stories. Como foi feito no vídeo do Insta. Nós podemos também usar. O Stories como motivo de engajamento. Pegando um template. Tipo esse. De perguntas e respostas. Ou um template de Emotions. A vontade. No nosso caso. São animais de quatro patas. É só clicar uma vez. No template. Que ele vem direto para cá. Não tem a coroa aqui. Dizendo que nós temos que pagar. Mas aqui. A foto interna está com marca d'água. Se nós formos baixar com essa foto. Vai acontecer isso aqui. Imagem prêmio. Cinco reais. Só que nós não vamos usar a imagem. Nós vamos usar só o template. Clica-se na imagem. Delete no seu teclado. Baixando sem a foto. Não precisamos pagar mais de cinco reais. Como nós não havíamos feito ainda nesse vídeo. Vamos pegar essas imagens no Pexel. Um dos sites onde eu pego as minhas imagens. Já tinha colocado aqui Pexels. É só clicar em Pexels.com Aqui eu vou clicar Cão ou Cachorro. Clica. Vai aparecer várias imagens de cachorro para a gente. Vamos escolher uma. Vamos escolher esse aqui. Clica em ele. Ele vai abrir. Clica em baixar grátis. Esse site, como os que eu uso para buscar imagens, são totalmente gratuitos. Eu vou deixar aqui em cima o card sobre esse vídeo. Ali eu dou seis opções gratuitas de todos os tipos de imagem para vocês. Baixou, fez o download aqui. Aí nós vamos fazer o upload para upload, dispositivo. Eu vou buscar ele lá nos downloads, em vez de buscar direto no meu arquivo. Downloads. Ele aqui. Clicou nele. Abrir. Olha ele aqui já. Acabando de fazer o upload completo. Clica nele e arrasta. Já estamos na nossa foto de mais um amiguinho do Bid e do Simba. Colocamos o título Stories Caneiros. Então temos a foto. Temos o título. Como sempre, podemos mudar a letra. Vamos botar um marrom mais fechado. E você também pode mudar a cor do template. E assim está feito o nosso Stories para Facebook. Simples, não? Mesmo sistema. Baixar. Clica no Baixar. Vamos colocá-lo no nosso Face. Aqui no nosso Facebook, clicaremos em Foto e Vídeo. Iremos buscar o Stories feito. Clica nele e abrir. Ele vai trazer para cá. Colocaremos um título para ele. O nosso título, Stories e Vídeos sobre Facebook finalizados. É que nós estamos concluindo esse vídeo. Ele está para a feed de notícias. Desmarca e marca para Stories. Queremos só para Stories. Só para amigos? Não. Nosso caso é sempre para público. Todo mundo pode ver nossas publicações. As alterações que você fizer serão aplicadas a todos os vídeos e fotos atualmente no seu Stories. E que nos foram adicionadas a partir de agora. Ok. Alterado. E vamos publicar o nosso Stories. Após publicado, ele se encontra na nossa página inicial. A ele aqui. Clicando nele, as pessoas verão nossos Stories. Finalizamos o vídeo com o nosso Facebook com capa, nosso Facebook com postagem e nosso Facebook com Stories. Então, vídeo finalizado. Fique com a minha consideração final e até o próximo vídeo. Pronto. Agora você está com capa nova no Face, Stories novo no Face, postagem nova, um Face zeradinho em folha. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook continua sendo a maior rede social do mundo. Mesmo com todo o crescimento do YouTube e do Instagram. Ela é a maior rede social pessoal e comercial até o momento. Inclusive, o nosso próximo vídeo será sobre Canvas com o YouTube. Aguardo vocês. No próximo vídeo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto